Com a Daiane e a Médula, eita! Lampião chegou! E aí, Daiane? Você acha realmente que a galera não tinha que ter falado que as mulheres bastou uma rodada pra dizer que as mulheres estão acima dos homens? É, eu acho que tem que julgar cada um com as suas razões, eu acho que não tem contrapor, porque aqui nós todos estamos unidos pra fazer esse Brasil dançar. Eu quero que todo homem... É mais difícil aprender a dançar do que você pensava ou não? É muito mais difícil, principalmente que eu passei 78 anos sem dançar. 7.8? Fiz anteontem. Olha aí, bicho, isso é lição de vida acima de tudo. 7.8 e aqui, encarando o júri, encarando o Brasil, quem gosta de desafio é assim, meu. Olha o que eles aprontaram nos ensaios da semana, dona Daiane. Parabéns pra você! Fala lá! Dança da carteira! Eita! Eita! Quer dizer, você vê aquela coisa dura. Tudo aquilo que a Sônia Racine falou agora há pouco, que na cultura machista, cultura latina principalmente, tem tudo isso. E esses preconceitos estão sendo quebrados. E você, mais uma vez, quebra esses paradigmas pra mostrar. Por isso que o Brasil te respeita, te ama e te idolatra como um dos maiores atores, uma personalidade da história do cinema, do teatro e da televisão. Mas agora aqui é o concorrente Stênio com a Daiane. Daiane, o que você aprendeu, tem aprendido com o Stênio? Olha, ele é uma pessoa incrível, Fausto. Eu falei pra ele várias vezes, é uma honra estar ao lado dele. Ele é muito dedicado. Tem momentos que eu me canso, eu sento ele, vamos de novo? Vamos, lógico. Ele quer passar toda hora, ele vai pra casa, ele ensaia, ele volta no dia seguinte com o passo feito. Então agora, galera, o Brasil inteiro de olho, as emissoras da Globo Internacional, espalhadas por mais de 190 mil países. Ai, mentira, inferno. Atenção às 8h06, interpretação de Ricardo Arantes, mexe, mexe, é o foró de Stênio Garcia, Daiane Amendola, a dança dos famosos. Festa na roça é pra lá de bom, o samponeiro é que comando o som, a gente dança, moda sertaneja, tomando cerveja, comendo batom. A meia-noite, dado proibido, mulher casada, troca de marido, engraçadinho, apaga o lampião e o amassamamão, fica mais divertido. É um mexe, mexe, todo mundo apronta, faz o que dá conta, é um beijo a beijo. Nessa peleja, todo mundo tonto, e eu que não sou santo, também contém. Festa na roça é pra lá de bom, o samponeiro é que comando o som, a gente dança, moda sertaneja, tomando cerveja, comendo batom. É um mexe, mexe, todo mundo apronta, faz o que dá conta, é um beijo a beijo. Nessa peleja, todo mundo tonto, e eu que não sou santo, também contém. É um mexe, mexe, todo mundo apronta, faz o que dá conta, é um beijo a beijo. Nessa peleja, todo mundo tonto, e eu que não sou santo, também contém. A galera